Vamos lá, galerinha Eu juntei aí, ó, 70 chavezinhas Rosinho, né, de skin repetida Também ganhei isso daqui no No passe, né, tem como ganhar no passe Tem como ganhar no passe E também aqui no Nas experiências, vai subindo de experiência Você vai ganhando essa chavezinha aqui, ó Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui Nessa pack box, né, tropa Elite, né, elite Vamos ver o que a gente vai ganhar, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o likezão insano Compartilha pra galera aí que quer saber O que ganha, né, nessas caixinhas Então bora lá Vou girar, ó Pode ganhar esses itens aqui, ó, visuais épicos E 5 mil moedinhas, vamos ver o que a gente vai ganhar aqui Bora 6, ó, estão em 6 itens Vem 6 itens, hein, tropa? Será que eu vou ficar mais Mais apelão, mano, pra minha build? Ó, já ganhei uma skin épica O mixtape Opa 5 mil moedinhas pra upar, né, tropinha? Pra upar nossas habilidades Tá, 22x, mano Dessa daqui, mano Eu quero é do bonezinho Boa Eu tava precisando mesmo daqui, ó 15 Eita, mais 10 dessa daqui, mano Ah, vai, então eu vou ficar muito apelão Boa, mais 3 desses, mano Vale a pena, tropinha, ó Tá faltando só mais 10, né, tropinha? Dessa daqui, mano Olha isso, mano Vale muito a pena, tropinha Comprar aqui o... É o back É, que é pack Pack box Muito bom, mano E é muito fácil, mano De pegar, olha isso, mano Dá pra me aprimorar agora aqui, ó 3 mil, né? Agora, né, ó Recarrega 2, né, cara 5 segundos Recarrega 2 de vida Né? Eu queria que pegaram esse daqui, mano Eu queria pegar esse daqui E o chapéuzinho, mano Mano Mas, ó Esse outro aqui, ó Bora ver aqui, ó Bora dar uma aprimorada nessa outra aqui, ó 4 mil Dá pra aprimorar Olha aí, ó Adiciona 14% de chance De causar um acerto crítico, mano Isso aqui fica muito apelão, mano Misturando esse com esse Eu vou fazer um videozinho, tropinha Explicando qual é a melhor build, né Que eu for testando Eu vou estar mostrando aí pra vocês nos vídeos Então deixa o likezão insano Assiste os próximos vídeos que vão estar aparecendo aí Deixa o likezão E compartilha pra geral Lembrando, eu faço likezinha de Battle Guys Todas as noites, beleza? Espero você nas minhas lives Compartilha pros seus amigos Tamo junto, é nóis Talika